Respetável pessoal de casa! Nós tivemos a honra de ser... os convidados... para assistir ao chão espetacular... da palavra cantada! Mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Mamãe, a fralda é pesada porque eu já enchi Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Papai, a fralda é pesada porque eu já enchi Não sei porquê, passa um tempinho e eu tô molhado E sempre tem gente querendo me trocar Por que então vai me tirar da brincadeira Se eu já sei que a nova fralda vai molhar Outra vez Mamãe, me faz ficar limpinho Cheiroso talvez Papai, me troca rapidinho Senão eu molho outra vez Nossa, me identifiquei muito É verdade, é verdade Mais um, mais um, mais um Vamos mostrar pra eles aquela historinha? Vamos! Vamos ficar em pé Como toda tartaruga Levo minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger do inimigo E quando um lobo bem bobo Vem tonto e aparece E quer me cobrir Eu entro na cascadura Que é a casa da tartaruga Dona tartaruga Dona tartaruga Me deixe entrar Dona tartaruga Eu só quero conversar Dona tartaruga Abra logo essa porta Abra logo essa porta Que eu quero entrar Deixa de ser bobo, lobo E quer me cobrir E quer me juntar Como toda tartaruga Levo minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger do inimigo E quando um lobo bem bobo Vem tonto e aparece E quer me cobrir Eu entro na cascadura Que é a casca da tartaruga Dona tartaruga Já perdi a paciência Dona tartaruga Vou usar da inteligência Dona tartaruga Se não dá mais pé Abra logo essa porta Ou entro pela chaminé Deixa de ser bobo Não existe chaminé Vai embora seu lobo Vai morar o jacaré Mas se você quiser Pode soprar com furor Que Dona tartaruga Gosta de ventilador Se você quiser Ah, isso! Vamos pucumar! Tem uma que eu gosto também muito Qual a bola? Ai, a bola, que tem que acabar Essa bolacha Ai, é da bolacha! Da bolacha? A bolacha de agro sal? Agro e sal! Agro e sal! Agro e sal! Boa! É bolacha Então, vamos lá Bolacha de agro sal Canta com a gente, né? Sim Beleza. Gosto de bolacha sem açúcar Gosto de bolacha sem recheio Gosto de bolacha sem perfume Gosto do que é normal Bolacha de água e sal É uma coisa natural É barata e não faz mal De qualquer marca É tudo igual Quando a gente está meio enjoado Quando a gente está passando mal Quando a gente fica aperreado Bolacha de água e sal Quando minha avó era criança Quando a vida era sempre igual Lá na roça acordavam secos Pra comer bolacha de água e sal Quando meu avó era criança Veio no navio de Portugal A viagem ficou na lembrança Só comia bolacha de água e sal O meu gosto é radical Gosto do que é fundamental Farinha Vermelho de água e sal Simplicidade do trivial Se um dia você for lá em casa Pra brincar comigo no quintal Vamos combinar um piquenique Pra comer muita bolacha De água e sal De água e sal De água e sal De água e sal 드�fim E creata e dal Você está f Kur détá E a gente tem o microfone e a gente colocou um microfone para escutar o que eles estavam falando. Sabe o que eles estavam falando? Não era de mim, não, né? Conta, menino. Isso aqui, ó. Eles estavam reclamando. Falavam assim, ó. E até vocês, crianças, que são bonitinhas. Crianças são tão bonitinhas. Quando podem, pegam, pisam, pedem pro papai pra nos matar. Nós somos insetos da pior espécie, mas somos corretos. Vê se nos esquece, é muito engraçada a contradição. Somos esculhambados, mas a gente não polui o mundo, não. Ninguém, ninguém gosta da gente. Ninguém, ninguém quer saber da gente. E as mamães se assustam com a gente. Os papais querem envenenar a gente. E até vocês, crianças, que são bonitinhas. São tão bonitinhas. Quando podem, pegam, pisam, pedem pro papai pra nos matar. Nós somos insetos da pior espécie, mas somos corretos. Vê se nos esquece, é muito engraçada a contradição. Somos esculhambados, mas a gente não polui o mundo, não. Também, também a gente se vinga. Uma vez, uma barata danadinha passeava lá na pia da cozinha. E a vovó quis matar a pobrezinha, só que errou a sapatada. E a baratinha foi correndo pro fogão. E o sapato caiu em cheio, dentro da panela do feijão. Nós somos insetos da pior espécie, mas somos corretos. Vê se nos esquece. É muito engraçada a contradição. Somos esculhambados, mas a gente não polui o mundo, não. Agora vocês. Não. Poluímos. Sim, poluímos. Não. Não. A caracadinha tá barata. Impressionante, né? Veja a contradição, Henrique. Que mudança de ponto de vista, hein? É verdade. Eu nunca tinha pensado do ponto de vista da barata e da mosca. Muito boa a música. Sabe o que me dá uma saudade? É a hora de tomar uma sopa. Nossa, isso é hora, Ludovico. Por favor. A gente tá ouvindo aqui o show. Tomo bem. Não, é a música da sopa. Ai, nossa. Essa eu conheço, mas assim, desde que eu era, tipo assim, sei lá, bem pequenininha. É verdade. Essa música tem quanto tempo? Ela tem três minutos. Ah, três minutos. Tá, mas... É, vou reformulhar. Melhor. Mas quanto tempo faz que ela tem três minutos? Mais ou menos... 21 anos. Opa! Olha, no susto. Nossa, mas o seu pai do neném já tem... Nossa, que neném grandinho. Nossa, 21 anos é tipo muito, velho. Mas muito grande. Aí, ó, tem criança de cinco que tá conhecendo agora, criança de 15, que já é mocinho, criança de 20, criança de 25, porque tem criança que tem adulto que ainda é criança, né, com 25. É criança a mais tempo só, tá certo? Então, e aí, sabe o que a gente fez com essa música agora? A gente fez um clipe novo dela. Um clipe em animação. Tá super bonito. E vocês sabem onde vocês podem ver? Oi. Não. Lá no nosso canal do YouTube. Ah, é? Boa. No YouTube tem o canal do Palavra da Cantada. Sim, sim, sim. Entrem lá, vocês vão ver. Super bonito. Mas a gente só vai poder ver lá e ouvir lá ou a gente pode ouvir aqui também? Não, a gente vai cantar agora. Claro, Vili. Bora! Vocês ajudam. Tá bom, a gente ajuda, vai. O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? O que tem feijão? Será que tem agrião? Vocês! É dois, é três. Muito bem. O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? O que que tem? Será que tem farinha? Será que tem... Balinha? Será que tem macarrão? Será que tem caminhão? É um, é dois, é três. O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem rabanete? Será que tem sorvete? Sorvete! Será que tem berinjela? Será que tem panela? É um, é dois, é três. O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem mandioca? Será que tem minhoca? Cuidado na minha equipe! Será que tem chacaré? Será que tem chumé? É um, é dois, é três! É um, é dois, é três! Tem na sopa do neném! Tem na sopa do neném! Será que tem alho poró? Será que tem sabão em pó? Será que tem repolho? Será que tem... Piolho! É um, é dois, é três! Tem na sopa do neném! Tem na sopa do neném! Será que tem caqui? Será que tem chavali? Será que tem palmito? Será que tem... Pirulito! É um, é dois, é três! Tem na sopa do neném! O que que tem na sopa do neném? 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 Foi um prazer, a gente recebeu aqui a palavra da entrada. Muito obrigado, viu? Adorei! Alimentou o nosso empaixado. Aí vocês são um público ótimo, viu? Participativos, sabem as músicas. Animados, né? Obrigados, obrigados. Eles também.